Olá, sou Daniela Carneiro, Ministra do Turismo. Estou aqui para falar com vocês sobre o planejamento de 100 dias do Ministério do Turismo que estamos lançando hoje. Atentos aos anseios da sociedade e de todo o setor, dividimos nosso plano em cinco eixos. Diálogo, sustentabilidade e mudanças climáticas, carnaval, estruturação de destinos e preços das passagens aéreas. Esses eixos prioritários vão nortear as ações imediatas do Ministério do Turismo. Temos muito trabalho a fazer e nos próximos vídeos explicarei um pouco mais sobre cada um dos eixos. Vamos unir e reconstruir o turismo no nosso país. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto